Olá, galera! Aqui é a Carol, do Leitura Virtual, e hoje eu quero falar com vocês sobre vermelho, branco e sangue azul. Vem comigo, vem! Gente, eu acho que esse foi o primeiro livro totalmente LGBTQIA+, que eu li, com personagens principais. Acho que sim, acho que sim, mas assim, foi uma experiência muito bacana. A história, ela já me chamou atenção por se tratar, assim, de um cenário meio real, assim, sabe? Porque a gente tá falando do príncipe da Inglaterra, que o nome dele, por acaso, também é Harry. E a gente tá falando do filho da primeira presidente mulher, que é o Alex, né? E aí, os dois têm, assim, aquela coisinha de rivalidadezinha entre filhos de chefes de Estado, e um não gosta do outro aqui, e o outro não gosta do outro ali. E, de repente, os dois, do nada, não é bem do nada, mas assim, eles começam uma provocaçãozinha aqui, uma provocaçãozinha ali, e eles começam a se relacionar. Só que, gente, que nem eu falei, o cenário, né? Eles são dois filhos de chefes de Estado da Inglaterra e dos Estados Unidos. E, assim, com toda uma responsabilidade, né? E tem toda aquela coisa também de não poder sair do armário, porque, né, o que o mundo vai pensar, e tal, tal, tal. E aí, eles passam o livro todo desenvolvendo essa relação, que, inicialmente, começa mais como uma coisa carnal, né? Uma coisa de sexo, e com o tempo, vai se transformando num sentimento a mais, e eles realmente se apaixonam, né? E aí, é muito engraçado, porque eles dão um jeitinho de se encontrar, mesmo com esse relacionamento intercontinental, e vocês sabem que eu já tive um relacionamento intercontinental, que, agora a gente mora junto, mas por quase cinco anos, quatro anos, né? O Paulo viveu lá na Irlanda e eu aqui no Brasil. Então, a gente sabe bem do que é isso. E só quem sabia era aquele círculo íntimo ali deles, sabe? A irmã do Harry sabia, a prima e a irmã do Alex vão saber ali em algum momento, mas demora um pouco pra ele contar. E aí, a mãe dele tá no meio de uma campanha de reeleição, e, assim, levando pedrada de tudo quanto é lado, principalmente do partido oposto, né? E, no meio de tudo isso, eles resolvem ter esse relacionamento incrível. É um relacionamento maravilhoso, gente. Eu torci demais pra esse casal. Eles são muito legais juntos. É um destino meio que o outro da zona de conforto, sabe? Assim, muito bacana. E tem a parte do glamour, né? Festas e eventos reais e tal. E o Alex, que é o filho da primeira presidente dos Estados Unidos, ele gosta dessa parte política. Ele quer seguir carreira nisso. Então, ele ajuda a mãe na campanha de reeleição. É muito bacana também essa parte. Que, além do foco principal, que é o casal, a gente também tem um pouco da história do Alex ali nos bastidores, né? Da Casa Branca e tal. Então, assim, muito bacana. Eu preciso dizer pra vocês também que é um livro que eu dei muita risada. O Alex é um personagem extremamente engraçado. E ele tem umas tiradas, assim, muito boas. E faz a gente dar muita risada. E é muito bacana que, desde o começo do livro, a gente percebe que ele tá muito afim no Harry. Só que ele não dá o braço a torcer. E ele não... Ele ainda tá se descobrindo, né? Então, na cabeça dele, ele é hétero. E depois que ele entende que ele é bissexual... Então, a gente já super sacou que ele tá afim no Harry e que ele é bissexual. E ele não. E ele tá mó perdido nessa história, assim. Então, é muito bacana. Eu não sei como é que funciona, né? Acho que cada um tem a sua história, né? Quanto a isso, né? Algumas pessoas, de repente, já sabem desde sempre. Outras demoram um pouco mais pra perceber. Mas eu achei muito bacana acompanhar. E eu falava assim... Alex, percebe? Alex, percebe? E ele não percebia. Você tá muito afim dele. Aí, foi muito, muito divertido. Foi um livro, assim, que eu dei muita risada. Foi muito divertido mesmo. Eu queria até ter trazido a resenha pra vocês antes. Mas eu acabei demorando pra gravar. Mas, assim, livro sensacional. Eu amei de paixão. E você já leu esse livro? Ai, falando nisso, gente. Vai ter adaptação. Eu acho que é da Netflix. E o ator que foi escolhido pra ser o Alex... É o garoto que participou da Barraca do Beijo. No segundo livro que ele gostava da Ellie e tal. Eu não lembro o nome dele. Mas é um ator muito bacana, que eu gostei bastante. Embora a galera tenha reclamado um pouco, acho que, da idade e tal. Mas eu tô tentando desapegar disso. Eu tô só curiosa mesmo pra ver como que eles vão retratar a história. Retratar as cenas. Eu acho que vai ser muito bacana de assistir. Ainda mais com a parte do glamour de Estados Unidos, Inglaterra. Família real, família presidencial. E eu acho que vai ser super bacana. Bom, gente. É isso. Vocês já leram esse livro? Deixa aqui nos comentários. Eu gostei bastante. E indiquem mais livros assim com essa temática que eu gostei bastante de acompanhar. Tá bom, galera? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Não esquece de voltar no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.